Três professores de matemática, Paulo, Edno e Oswaldo, resolveram propor um problema para saber qual a quantia em dinheiro que cada um possui. Se Paulo der R$ 35 ao Edno, então ambos ficarão com a mesma quantia. Se Oswaldo der um terço do que tem a Edno, este ficará com R$ 15 a mais que Paulo. Se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a um terço do que Oswaldo possui. Qual a quantia que os três professores possuem juntos? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga qual a quantia que os três professores possuem juntos. Quem são esses professores? Paulo, Edno e Oswaldo. Beleza? O que nós sabemos? A gente conhece uma série de informações. Vamos tentar organizá-las. Foi dito aqui que se Paulo der R$ 35 ao Edno, então ambos ficarão com a mesma quantia. Foi dito também que se Oswaldo der um terço do que tem a Edno, este ficará com R$ 15 a mais que Paulo. E, finalmente, se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a um terço do que Oswaldo possui. Para facilitar os cálculos, eu vou utilizar uma estratégia especial. Exatamente, uma estratégia especial. Por exemplo, fala-se bem aqui, se Oswaldo der um terço do que tem, já que a gente vai ter que trabalhar com um terço do que Oswaldo tem, vamos imaginar que Oswaldo tem 3z. Exatamente, porque aí quando eu for calcular um terço disso, é só 1z. Aí vai facilitar a escrita das equações, você vai ver. Foi dito aqui também, se Paulo der a metade do que tem, já que a gente vai ter que trabalhar com a metade do que o Paulo tem, vamos imaginar que o Paulo tem 2x, porque aí quando eu for trabalhar com a metade disso, a metade de 2x é só 1x. Então, isso vai facilitar a escrita das equações. Agora, sobre o Edno, não se fala em metade, nem em terço, nem em nada, então, eu vou representar a quantia que o Edno tem pela letra Y, ok? Agora, vamos ver como é que vai ficar a escrita das equações. Observe, foi dito aqui, se Paulo der R$35 ao Edno, então, ambos ficarão com a mesma quantia. Olha só, se o Paulo der R$35 ao Edno, bom, o Paulo tem 2x, se ele der R$35, ele vai ficar com 2x menos 35, né? E o Edno? O Edno tem Y, o Edno vai ficar com Y mais 35. E ele está dizendo que se o Paulo der R$35 ao Edno, então, ambos ficarão com a mesma quantia. Então, isso aqui é igual, beleza? Porque se o Paulo der R$35 ao Edno, então, eles vão ficar com a mesma quantia. Então, essas expressões aqui são iguais. Agora, vamos para a próxima afirmação aqui. Se Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, este ficará com R$15 a mais que Paulo. Vamos lá. Se Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, o Edno tem Y, né? Estou representando aqui o que o Edno tem por Y. Se ele ganhar, né? Se ele receber 1 terço do que o Osvaldo possui, bom, 1 terço de 3z é só 1z. Olha só como vai ficando simples a equação. Então, se o Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, este, o Edno aqui, ele vai ficar com R$15 a mais que Paulo. Então, vai ficar com o mesmo que o Paulo, que é 2x, só que mais 15. Se você precisar, volte o vídeo para poder entender a escrita dessas equações, porque essa é a parte mais difícil. Bom, foi dito aqui em seguida. Se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a 1 terço do que Osvaldo possui. Se Paulo perder a metade do que tem, ele vai ficar com a outra metade, né? Então, como o Paulo, a gente está supondo que ele tem 2x, se ele perder a metade do que tem, ele vai ficar só com 1x. E isso é uma quantia igual a 1 terço do que Osvaldo possui. 1 terço do que Osvaldo possui. Se o Osvaldo tem 3z, 1 terço disso é 1z. Então, daqui a gente conclui que x é igual a z. Aí, essas equações aqui são muito simples de lidar com elas, tá? É muito fácil lidar com elas. E a forma que eu vou lidar com essas equações é adicionando membro a membro. É, adicionando membro a membro. Aí, quem aparece de um lado e do outro também, a gente pode cancelar. Veja só, adicionando membro a membro, a gente vai ter um y desse lado, vai ter um y do outro lado, eu posso cancelar. Adicionando membro a membro, eu tenho um z desse lado e um z desse lado aqui eu posso cancelar também. Continuando, adicionando membro a membro, eu tenho 2x desse lado e 2x desse lado que eu posso cancelar também. Então, do lado esquerdo vai ficar só com o quê? x aqui, ó. menos 35. Então, do lado esquerdo ficamos apenas com x menos 35. E do lado direito, o que sobrou? 35 mais 15, que resulta em 50. Ótimo! Já que x menos 35 é igual a 50, é porque o x vale quanto? 50 mais 35, isto é, 85. E como a gente já viu que x é igual a z, então, o z é igual a x e cada um deles é igual a 85. Isso já me permite afirmar com muita tranquilidade que Paulo possui quanto? Bom, como o Paulo tem 2x, ele tem 2 vezes 85 reais, isto é, 170 reais. E agora a gente vai trabalhar com o Oswaldo, porque é mais fácil, porque o z vale também 85. 3 vezes z, 3 vezes 85, que resulta em 255. Se você precisar, verifique, ok? Faltou aqui o valor do y, mas isso a gente vai determinar agora. Eu vou utilizar esta equação aqui e o fato de que a gente já sabe que x vale 85. Já que o x vale 85 e aqui eu tenho 2x, bom, 2 vezes 85 é 170, aqui está. Menos este 35 aqui, pronto. Isso vai ser igual a y mais 35. 170 menos 35 é 135. Então, 135 é igual a y mais 35. Subtraindo 35 dos dois lados da equação aqui, ficamos com 100 igual a y, que é o mesmo que dizer que y é igual a 100. E daí a gente conclui que o y vale 100 reais. E agora a gente já pode terminar somando tudo, né? A gente já pode calcular o total. É só adicionar. Veja só, aqui nas unidades temos apenas 5. Nas dezenas, 7 mais 0 mais 5 é 12. Fica 2 e vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. Então, no total, eles têm 525 reais. O item correto, então, é o item E de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você tiver perguntas e quiser fazer essas perguntas para mim pessoalmente, eu trabalho com aulas particulares de matemática aqui em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!